Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou clicar em mais um vídeo É... da minha sala de computador das Ever After Hyrule E os Rebels, é de todo mundo Ó, tem a Dinafire Que eu finge que ela é nova Eu vou brincar daqui a pouco Ó Aí aqui tem a Duquesa Suando, tem a Maddy, tem a Cedar Tem a Raven Que tá com coisa Tem a Kit, tem a Series, tem a Holly Tem a Apple, tem a Poppy Aqui, esperando a vista dela no computador E o diretor Green Diretor, desculpa gente Tô falando, tô falando São Paulo É... O diretor Green, né Green, que eu finge que é ele Ele tá imprimindo alguns negócios Pra eles estudarem Eu fiz que é diretor-professor E essa hack, gente Eu fiz, é nova Eu fiz agora... é... eu fiz... Hoje Agora é pouco Ó, tem esse... Ignorem o barulho da TV Calma aí que eu vou diminuir, ó Calma aí O celular da minha mãe, tá? Pronto Pelo menos melhorou, né Pra eu apagar e tudo Tem o fone Tem uns cookies Pra você ir pegando Enquanto vê o vídeo Sei lá Ó, computador Tem o mouse Com aquele negocinho Que fica no mouse Eu fiz E aqui tem uma portinha Que abre, ó Tem algumas bolsas ali dentro Então deixa o diretor Falar em São Paulo De novo Deixa o diretor Green Acabar de imprimir os negócios aqui E eu também quero mostrar pra vocês Quero mostrar pra vocês Uuuu Ai, calma aí Uuuu Esse daqui que eu fiz Foi feijão Olha como é que eu fiz Tirei do YouTube Eu peguei A coisinha A comida, né De papel Peguei papel Papel branco Peguei papel higiênico e cola Eu colhei os dois Coloquei papel higiênico dentro Ó, porque tá meio gordinho Quando aperta Que parece que tem feijão de verdade E ficou assim Aí ficou muito legal Eu coloquei o papel branco Aí ficou legal Eu tenho esse macarrão também, ó Macarrão Espaguete, né Macarrão espaguete Também tá meio gordinho Ó, e esse aqui Que é sadia Não sei se é Sei lá Se é Presumo Não sei Ó Também tá meio gordinho Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu deslike Beijo Monstrosos Encantados Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau